Público aqui presente, senhores vereadores, aqueles que estão nos acompanhando na internet, eu não poderia de forma alguma deixar hoje de fazer uma referência especial à data de 15 de novembro, que é a data que nós, umbandistas, nós adeptos da religião de matrizes africanas, comemoramos a criação da Umbanda no Brasil. A Umbanda que é a única religião genuinamente brasileira. A Umbanda que, no dia 15 de novembro, vai comemorar 111 anos. Ou seja, uma religião muito nova. Uma religião que uma parcela grande das pessoas tem muito pouco conhecimento sobre o que é, o que representa. Uma parcela, infelizmente, munida de muita falta de conhecimento, de preconceito, de intolerância, pretende, prefere criar rotulações. Mas, enfim, isso é algo que eu acho que o próprio tempo vai se encarregar de trazer da maneira correta. E nós que somos adeptos da religião, nós temos por obrigação de cada vez mais estar procurando esclarecer e falar da importância da religião, do papel da religião da Umbanda, de quais são as suas principais tarefas e atribuições, que é pregar o amor, a caridade, ajuda ao próximo, assim como várias outras religiões têm como princípio básico essa questão. Tem algumas questões na Umbanda que nos diferenciam das demais religiões. Uma delas é o fato de a gente trabalhar com ancestralidade. A gente tem um respeito muito grande pelos mais velhos, pelo que os mais velhos nos trouxeram de orientação, pelo que os mais velhos trouxeram de contribuição ao longo desses últimos 111 anos. Reconhecer o papel do mais velho é a gente projetar o novo de uma maneira melhor. Tem uma frase muito bonita que diz que é na sombra do velho que o novo cresce, vereador Boquinha. E é a mais pura realidade. Nós, umbandistas, nós temos essa prática de reverenciar a todo momento, lembrar e reconhecer a importância dos nossos ancestrais, daqueles que já passaram, que deram sua contribuição e que não estão mais entre nós. Então, não poderia deixar de fazer algumas referências aqui. alguns desses importantes dirigentes, o mais importante deles, sem sombra de dúvidas, Hélio Fernandino de Moraes, passando pelo pai Mário Paulo, da Federação Icaraí, pai Rivas Neto, que foi quem fundou a primeira faculdade de teologia umbandista no Brasil, pai Rubem Saraceni, escritor, dezenas de obras, e também o fundador do Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, um dos colégios que mais formam hoje, do ponto de vista de formação teórica, umbandistas e simpatizantes da Umbanda no nosso país. pai Hilton Paiva Tupinambá, presidente da Federação Tupinambá, pai Milton Aguirre, presidente do Superior Órgão de Umbanda do Estado de São Paulo, assim como o pai Pedro Furlan, como o pai João Batista Menezes, que também foi presidente do Superior Órgão de Umbanda. e não podia deixar de fazer referência ao pai Pedro Furlan, da União Regional da Zona Leste de São Paulo, pai Demétrios Domingues e mãe Joana Amparato. Todos eles deram sua contribuição ao longo desses anos para a nossa querida Umbanda, e não se encontram mais entre nós. Assim como nós não poderíamos deixar de fazer referência aos atuais dirigentes de federação, de entidades que têm tido um papel muito importante na defesa da nossa Umbanda aqui no Estado de São Paulo, pai Salum, pai Jamil Rashid, decano Jamil Rashid, pai Edson Aparecido, mãe Aparecida Analésio, mãe Márcia Pinho, Sandra Santos, pai Silvio Matos, pai Marcos Paulo, pai Ronaldo Linares, pai Valdir Persona, pai Engels, pai Cássio Lopes Ribeiro, presidente da Federação de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros aqui da cidade de Diadema. Todos os pais e mães de santo que têm tido uma tarefa muito grande ao longo desses anos aí, de carregar a bandeira de Oxalá, de carregar os ensinamentos da Umbanda, de desmistificar uma série de acusações que cotidianamente são feitas por pessoas de uma índole, de falta de conhecimento, de algumas religiões neopetencostais, alguns segmentos. É bom que deixe claro isso. Nós não somos daqueles que fazemos generalização. Mas existem segmentos neopetencostais que precisam entender e compreender mais qual que é o papel deles e o papel da religião na sociedade para parar de ficar criando rótulos para outras religiões. Isso não é uma generalização. Mas existe alguma dessas religiões que precisam rever seus conceitos. Não poderia deixar de fazer uma referência ao Marques Rabelo, jornalista, editor e proprietário da única revista hoje que transita nas bancas de jornais, que é a revista espiritual de Umbanda. E nesses 111 anos nós temos muitos motivos, muitos motivos para comemorar, mas infelizmente nós temos muitos motivos para também nos preocupar. Há alguns dias atrás saiu uma matéria no jornal, feita pela Aline Mello, que é uma jornalista que tem procurado abordar sempre a questão da intolerância religiosa, que faz referência ao aumento da intolerância religiosa na região do ABCD. E os números, eles são assustadores, são preocupantes. Porque não é a intolerância religiosa de toda e qualquer natureza. É a intolerância religiosa que basicamente é promovida única e exclusivamente contra os adeptos das religiões de matriz africana e contra os umbandistas. Porque, de fato, esse é um tema que eu acho que a gente deveria, a todo momento, estar pautando ele. Porque é evidente que não são apenas nós, umbandistas, nós, religiões de matriz africana, que sofremos com a intolerância. Outros segmentos e outras denominações religiosas também sofrem com esse mesmo tipo de comportamento. E isso demonstra o quanto que nós precisamos evoluir, o quanto que nós precisamos buscar conhecimento e estabelecer relações de convívio harmonioso entre todas as denominações religiosas. Por isso, queria mais uma vez aqui saudar todos os meus irmãos de umbanda pela comemoração dos nossos 111 anos de resistência, de enfrentamento e de muita dor em relação a tudo que é dito e tudo que é falado a nosso respeito. Mas nós que carregamos pretos velhos, boiadeiros, marinheiros, baianos, nós que carregamos nossos orixás sagrados, Ogum, Xangô, Inhansã, Iamanjá, nós que temos do nosso lado Exus, Pombagiras, nada há de nos derrubar. Salve a Umbanda, salve o Sagrado Umbanda, salve os 111 anos, salve Zélio Fernandino de Moraes.